E tem goleiro novo na Gávea! Olha ele chegando! Quem será? Quem será? Cansou, Mr... Ah, tem moleza não, vambora! Mais uma, mais uma, vai! Aqui, te falar uma coisa, esse negócio aqui é brabo, não é batalha de paranaense não, a parada pega aqui, mano! Falando nisso, cadê o Léo Pereira? Léo Pereira? O que você tá falando? O zagueiro que veio do Atlético. Ah, o Sedex, ele tá bem! Ah, que bom, né? E aí, Samambaia, eu tenho um vídeo secreto pra te mostrar no voo, mano, se liga! Cadê, pô? Mostra aí, pô! Pera aí, cara, eu já vou mostrar! Ah, já voou, já, cara! Deixa o voo chegar ali perto! Mostra logo isso aí! Pronto, pronto! Aqui, ó! Ele me mandou IDM, ó! Se liga só! Olá, Rodelino, estou a mandar essa mensagem para tu, porque eu sei que é mais fácil de ninguém saber, eu estou no Rio de Janeiro, venho ver o papai, eu quero voltar! Que isso, Rod? Se alguém descobre isso aí, vai estourar na imprensa, mané! E você acha que eu não sei, mano? É só a gente não escutar o PS! Quem sabe a gente consegue ver o místico! No dia seguinte, o dia do treino! Autógrafo, autógrafo! Sim, claro! Dá pro Diego Souza ali do lado! Não estou entendendo! Os jogadores não estão me escutando! Eles estão surdos! Ué, mas nesse desenho eu tô com a camisa do Arruilau! Minha filha que fez, ela quer isso! Atenção, bem-vindos ao treino! Eu não estou entendendo direito porque vocês não querem me escutar a mais! Mas esta é uma coisa que podemos resolver depois! Primeiramente, vamos fazer aquele corredor gostoso com o chegado Mr. Bean! Vai! Pode coçar, pode coçar! Doeu aí, fera? Não! E chega o dia do grande jogo da estreia do Mengão na Libertadores 2022! Rumo ao Trio! Sobre a sua pergunta que os jogadores não estão me escutando mais é porque, na verdade, eles estão usando muito aqueles fones de ouvido modernos, né? Escutando musicolas, escutando várias piaditas... Então tu já sabes, né? Quando o jogador vier, tu passa a bola! Eu entrego a bola! Não, tire essa palavra do vocabulário! Pelo amor de Deus! Eu fiquei nervoso! Vou até fazer um cocôzinho! Espera aí! Eita que o Mr. ficou nervoso! Olha aí os sinais, hein? Bi campeão da América! Espera aí! Opa! Agora está certo! É Tri! Olha o Tri chegando! Olha os sinais! E olha também a escalação zopilar! Número 45! Neneca! Cuidado que o Santos está chegando, hein? Lá vem ele com suas madeixas douradas! Cabelinho 16! O futuro técnico do Mengão, hein? Anota! Aaaaaaah! Gritava Henrique! Número 2! Tá na área! Ele acho que é atacante! CR7! Mas ele é o Chicotada Loans 23! Esse tá jogando demais! É cria! É franquinho 34! Ih, rapaz! Esse tá sendo mais criticado que o zopi na casa do Léo Pereira! William era um 5! Ih! Fui falar em crítica! Chegou o 18 San Andreas! Mas eu acredito ainda, hein? Asteroid Maia! O número 8! Ô, Mitteraj! Corte pra vida, sô! Corte que nós gosta de você! Mittero 7! Speed Wonder! Merengou pra mim! Tem a 27! E fechando! O ídolo! Gabigold da nação com a 9! Chegou a hora de mais um capítulo na Libertadores! Mas o Mengão é estreia! É Flamengo e Sportacrisal! Esse tá valendo! Começa a luta pelo tri! Agora, nesse momento! Olha o franquinho na direita! Já voltou ali na frente! Vai dar tudo certo! Ih, tá! Noice! Deu certo, rapaz! Olha o cruzamento! Chegou Speed Wonder! Falta para eles! Zopi, no Peru tem altitude! Não, não! Por quê? Ah, eu pensei que era um Peru bem alto! É isso, Zé Pequeno! Começou cedo! Para com essa brincadeira! E olha que tem mais Mengão! Olha o Chicotado botou na frente! Gabigol de tabelou! Quem vem chegando ali é o Entregas Pereira! Botou na frente! Miterragem! Observou! Vai tentar o drible! Vai batendo aí! Tira! Zaga do Scristal! Isso dá nóis! Mais uma vez a tabelinha! Miterragem! Mata! Que isso! Rolou aquela letra! Agora tá valendo! Pera aí! Tô gostando do Mengão com a atitude aqui nesse jogo de estreia! Puxou a roupa! Bora na frente! Não foi penal não! Puxou ali! O juiz não marca nada! Lembrando que não tem vai nessa primeira fase! Mas o Mengão tá chegando de novo! Olha o Lilo! Meta os cruzamentos! Speedwonder! Não adianta reclamar ator que fez o Fred Mercury no cinema! Tô com o Merengue! Speedwonder! Merengue pra mim! Speedwonder! O cara é um mito! Speedwonder! O que que é isso jovial? A bola sobra e ele mete o Merengue! Speedwonder! O melhor ser humano de pessoa que possa existir nesse mundo! Speedwonder! 1 a 0 Mengão! Coisa linda! Coisa rica! Speedwonder! É isso! O Zepi que não é! Meu Deus do céu! Olha os homens chegando! Neneka só fez um golpe de vista! Tem mais um cruzamento na área! Meu Deus do céu! Tira! Sazica! Bora, Megão! Bora fazer mais um! Olha a batida! Speedwonder! Aí não! Aí o Peru de Cristal vem chegando! Minha Nossa Senhora! Batida! Pega a Neneka! Tacou o Joanete ali! E fez a defesa! O Zepi! Olha lá! Zapou! Ai que saudade! Bota aí! Ai que saudade! Já até terminou o primeiro tempo aqui! Meu coração batendo forte por esse homem! E já fomos para o segundo tempo! 1 a 0 Mengão! Mengão fazendo 3 pontos importantes! Fora de casa! Mas olha a bola chegando! Sazica! Tira a zaga! E lá fez o Cristalela de novo! Isso! Pedalou! Aí não! Emocionou, né Papi? Que pedala a pata na Zopi! Que? Que foi? Tá usando o tóxico ou o Zepi que não? Para com essas coisas hein! Olha o Mengão chegando a batida! Muita batida na Zaga! Nada é demais! Cafa a fita! Bora Amigão! Que eu quero mais! Eu quero 2 a 0! Olha o homem do gol aí! É o Speed Wonder! Passou por um! Passou por outro! Tocavaco! Bateu! Bateu na Zaga! Bateu! Bateu na Zaga! Nossa! Tá tudo embolado ali no Peru! Aí o Gabigol que agora é ponta! O Gabigol né? Cruzou na área! Olha aí! A chegada do San Andreas! Tira a Zaga! Lá vem Chicotada Lois! Achando que é Van Basten! Olha aí! Botou na frente! Matãozinho! Tira! O ator que fez Fred Mercury! E a pressão dos homens! O jogo tá aberto! Não vamos deixar não! Pelo amor de Deus! Olha o Sport Cristal! Ele é neca! A bala ainda tá viva! Tira! Chicotada Lois! Rapaz! E se a gente tá tomando calor de um tal de Sport Cristal! Imagina aí o River Plate hein! Ai meu Deus do céu esse ano! E eles não param de chegar! Meu Deus do céu! Vamos acabar logo esse jogo! Sobre! Entrou Lazard, Bandeja, João Gomes e Matheus da França! Boa! Entrou os criatôndo aí! É assim que eu gosto! Olha aí! Já tá eles aí ó! Ó o Pedrada! Matheus francês botou na frente! Chega! O que é isso? Peidou na farinha o Malek! Quase! O Lazard faz o dele ó! Vamos aproveitar que o homem tá desnorteado e deixar mais um! Vem chegando agora a batida do San Andreas! Cafofieta! E são os momentos finais do jogo! Olha as crias! É o Lazard! Botou na frente! Olha o Matheusinho! Vai Franquinho! Vai Franquinho! Vai Franquinho! Toca o merengue miado! O amor existe pra isso! Papai e mamãe vai lá e faz uma cria! E olha as crias aí dando show aqui no Mengão! Lazard! Franquinho! Rede! 2x0 Mengão aqui no Peru! Deixa os meninos jogarem o Laiá! Termina o jogo! 2x0 Mengão! 3 pontos fora de casa na Liberta! Receba! Que o cara não foi de empreendedor! Receba! Já existe uma fritura do técnico! Parte do elenco que não quer o treinador! O treinador foi contratado com uma missão! A missão é justamente reformular o elenco! Quem deveria ter feito isso é a diretoria! Não renovando alguns contratos! Agora querem se livrar de quem eventualmente não se encaixa num novo modelo de jogo! Eles querem romper com 2019! Isso eu acho que é correto! Eu tenho que virar essa página! Acabou de me dizer não! Chega! Basta! Já deu! E ele está executando exatamente a missão que deram a ele! E parece um cara determinado a ir até o final! É muito claro! Eu não me lembro de ver um confronto tão aberto! Tão assim! De conhecimento público! De time! E um técnico! Por um bom tempo! Isso é uma coisa bem explícita! Que parte do elenco não quer o cara e estão batendo de frente! Aí agora eu começo a vazar essas versões! Não! Porque o técnico ele fala de forma muito ríspida com os jogadores e tudo! Peraré, peraré! O Jorge Jesus é de uma delicadeza impressionante! Eu acho que o Flamengo precisa tomar algumas medidas! Alguns jogadores têm que deixar o clube! Negocia a rescisão! Agradece o serviço! Dá uma placa! Faza! 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 Contar todo mundo aí para agradecer tudo o que ele fez! Junto com o grupo aí! Pelo Flamengo! Ele está na história do Flamengo! São mais de 200 jogos! Quatro cariocas! Uma recopa! Duas supercopas! Dois brasileiros libertadores! É isso! Só tem gratidão! Por você e que você está na história do Flamengo! Agradecer por tudo aí! Passamos de novo! É... Donar a torcida sempre por vocês! É isso! É isso! O troféu principal que você deixa aqui é de caráter! Parabéns! E obrigado por tudo que você fez! Em cada treino! Em cada jogo! Não importa se você entra ou não entra! A lealdade que você tem em seus companheiros! E algo que nos inspira! Te amo! Te amo! Esse é o novo canal do Zopilot Fla! Não esqueça de se inscrever! Ativar as notificações! E compartilhar para todo mundo! Tchau! 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 Tchau!